Olá, queridos! Como eu já adiantei no bloco anterior, o sistema previdenciário brasileiro, ele não é formado só pelo regime geral de previdência social, mesmo esse sendo o mais conhecido. Ele é o mais conhecido por um motivo, na verdade ele abarca a maioria da população brasileira e tutela da segurança social para a maioria da população. Contudo, o sistema previdenciário brasileiro, ele é muito complexo e é o que a gente vai ver agora nesse bloco, como é que ele se divide. Para ficar mais didático, eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês. Então, lá no topo, a gente tem a previdência social brasileira, mas a previdência social brasileira, como eu já adiantei anteriormente, ela não é formada só por uma vertente, ela tem diversas vertentes. A primeira divisão que se faz é entre planos básicos e planos complementares. Os planos básicos têm essa característica de obrigatoriedade. Então, se você exerce uma atividade remunerada, você vai se vincular a um plano básico, mesmo que você não queira. Os planos básicos, eles tutelam a previdência social de uma maneira mais uniforme, porque a maioria da população está assegurada por esses planos básicos. Em contrapartida, a gente tem a possibilidade de planos complementares, ou seja, eles tentam complementar os planos básicos. Então, veja bem, para você participar de um plano complementar, não faz com que você possa não participar de um plano básico. O que acontece é que você é obrigado a participar de um plano básico se você tiver as características impostas pela legislação para se vincular a eles, mas você tem a possibilidade de se vincular a um plano complementar para complementar a sua renda quando você se aposentar, por exemplo, ou, enfim, aumentar a sua... permanecer, na verdade, num vínculo econômico, num ápice econômico que você já tenha. Dentre os planos básicos, a gente tem o regime geral de previdência complementar, que é aquele que abarca a maioria da população, que exerce uma atividade remunerada, com exceção dos servidores públicos que tenham cargo efetivo e que possuam um regime próprio de previdência social. Então, aqui eu já adianto que quem não está no regime geral de previdência social está no regime próprio de previdência social. E todo mundo que não tem um regime próprio de previdência social, mesmo que seja servidor público de cargo efetivo, como acontece em alguns municípios, não vai ficar desamparado, vai poder se vincular ao regime geral de previdência social. Entre os regimes complementares, que visam trazer maior poder aquisitivo para a população, existem os públicos e existem os privados. Os regimes públicos complementares, eles vão ser instituídos por legislação, tá? Em virtude disso, quando tem uma legislação específica para regime complementar, os regimes próprios vão poder instituir limites para a aposentadoria nos planos básicos. E também temos os planos complementares privados. E dentre os planos privados, nós temos os abertos, ou seja, qualquer pessoa pode contratá-los, e os fechados, que são aqueles destinados a um grupo, alguma categoria de empregados de alguma empresa específica, que são denominados patrocinadores. Então, os privados, os planos complementares privados, eles têm aquela característica muito contratual, né? Você vai numa instituição que tem autorização para vender esses planos complementares, e você os contrata, no caso dos abertos individualmente, nos casos do fechado, você participa, na verdade, desse plano fechado junto com o seu patrocinador, junto com a sua empresa. Aqui, queridos, é um panorama geral para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente fala de previdência social. Mas, ao longo dos próximos blocos, a gente vai passar elemento por elemento tentando explicar melhor eles para você. É só para vocês entenderem onde é que cada parte se encontra na árvore da previdência social brasileira.